Acho que cê não entendeu qual era o plano Demorei, mas percebi que foi engano Meu, seu, discurso que me ama já deu Eu, tô caindo fora Leva essas flores, leva junto as dores Não quero falsos amores Claro que me arrependi Eu senti, eu nem vi, mas eu sei, tava ali E agora o plano é te arrancar do coração Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer Juro não é fácil tomar essa decisão Receber tão pouco de você Receber tão pouco de você me deu noção De que o mínimo não completa No máximo me desperta Que essa nunca foi minha meta Eu quero mais então Leva essas flores, leva junto as dores Não quero falsos amores Mas claro que me arrependi Eu senti, eu nem vi, mas eu sei, tava ali E agora o plano é te arrancar do coração Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer Tu não merecia nem metade desse afeto E eu queria mais que o dobro de você E mesmo junto você nunca tava perto O que eu preciso tu não tem pra oferecer